Como desinflamar o corpo? Bom, Verônica, olha, primeiro a gente tem que sempre pensar num conjunto de fatores. Nunca, nunca um alimento de forma isolada vai fazer milagre, tá certo? Então, ó, água, exercício físico, alimentos mais como verduras, legumes, tem outros alimentos mais anti-inflamatórios, cúrcuma é uma boa, gengibre, né, a chia, peixes, certo? Os alimentos ricos em ômega 3, as próprias castanhas, não é mesmo? Os alimentos ricos em ômega 3, as próprias castanhas, não é mesmo?